Música 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 Se for o mundo, nunca te desviar Não te sintoniza, sozinha Numa linda, te libera linda Descansa com os olhos, te cega na boca E me enche de luz Não te sintoniza, sozinha Descansa com os olhos, te cega na boca E me enche de luz Não te sintoniza, sozinha Descansa com os olhos, te cega na boca E me enche de luz Não te sintoniza, sozinha Descansa com os olhos, te cega na boca E me enche de luz Descansa com os olhos, te cega na boca Descansa com os olhos, te cega na boca